A reportagem da revista Colorado entrevistou de forma exclusiva o ex-presidente do Internacional, Fernando Carvalho. A pauta foi a conquista da Libertadores de 2006, quando ele comandava o Colorado. Neste 16 de agosto é aniversário de 13 anos do primeiro título do Inter na competição continental. A imagem mais forte ali, na noite de 16 de agosto, foi vendo Fernandão levantar a taça, que era uma coisa ambicionada e almejada por nós há tanto tempo. Finalmente conseguimos. Aquela taça, aqueles papéis picados fluindo ali, disse o ex-presidente sobre a imagem que guarda daquela noite. Fernando Carvalho foi questionado sobre a partir de que jogo ele soube que o Inter seria campeão. O dirigente, contudo, mostrou sua cautela, mas falou sobre um jogo marcante. Eu não sou de pensar antes. Eu sou o cuidadoso. Eu só concluí efetivamente na final, no jogo. Nem na vitória em São Paulo disse. Teve um jogo para mim que foi emblemático, que foi contra o Pumas, no Beira Rio. Houve uma virada de 2 a 0 para eles, para um 3 a 2. Aquilo ali mostrou que o grupo estava muito intuído no espírito de vitória. Eu não intuí que a gente ia ganhar o título. Vi que a gente iria chegar longe, complementou. Ainda sobre a final de 2006, Fernando Carvalho relembra um de seus pensamentos naquela noite. Quando nós tomamos o gol de empate eu dizia alto, não vamos perder, não vamos perder, nós vamos ganhar. Repetia sistematicamente isso. Nós vamos ganhar. Não vai ser agora. Chegou a nossa vez. Não vamos deixar esse título, disse Carvalho. Sobre o Inter, após 13 anos, o ex-presidente elogiou o atual time colorado. O Inter atual chegou em um nível de competitividade muito alto. Fruto do trabalho do treinador, da comissão técnica e dos dirigentes. Eles embutiram essa característica de competitividade no grupo e o grupo busca vitória até o final incessantemente. Isso, principalmente em jogos mata-mata, é uma coisa bem clara e é uma coisa que está destacando o Internacional, finalizou o ex-presidente. Fernando Carvalho foi presidente do Internacional entre 2002 e 2006. Foi responsável pela montagem do elenco campeão da Libertadores e do Mundo há 13 anos.